Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E gente, ontem eu fiz assim em casa uma mini ceia pra poder comemorar com a minha mãe um Natal antecipado porque eu não passo o final de ano com ela, né? Então ontem ela veio se despedir de mim, que essa semana eu vou viajar, semana que vem. Então assim, eu fiz uma mini ceia, não deu pra eu gravar porque assim, como eu fiz tudo sozinha, foi uma correria só, gente. Então foi um caos, vocês imaginam, né? Fazer, fiz pouca coisa, tudo simples, mas ficou muito gostoso. Eu só gravei pra vocês como ficou tudo pronto, tá? Eu filmei pra vocês, vou colocar também no final umas fotos que nós tiramos, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então gente, já curta, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E é só isso, gente. Muito obrigada e assiste o vídeo até o final. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!